E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Vou mostrar algumas atualizações da conta. Skyros, ele já tá no MK2, tá? Então ele tá assim bem... No máximo. É quase no máximo, né? Agora tem que dar uma upada, né? Mas isso aqui, os upgrades do MK2 estão mais caros depois do último update. Então por enquanto eu vou deixar de molho, né? Eu acho positivo porque o que realmente afeta são os robôs comuns, MK1, até level 12. Porque você continua evoluindo, tipo, velocidade, escudo ou habilidades, entendeu? Mas quando você pula pro MK2, você só ganha, tipo, hit point, hit point e escudo. Você não ganha mais velocidade, entendeu? Então, pra mim assim, tanto faz. Faz assim tanta diferença. Tá? Então eu vou focar mais nos... Em o panel, os... As primeiras... Os MK1. Deixa todos pra MK2. Aí depois eu vou focar nos robôs da segunda linha. Porque eu preciso deles pra fazer o extermination. E depois, se der, depois eu foco nos robôs da terceira linha, ok? Então, o Skyrim, ele tá no MK2, então ele tá quase assim, né? Já tenho três robôs aqui no MK2. O Nidr eu já tô colocando pra level 12, então acho que semana que vem ele já vai... Já vai pro MK2 também. Depois eu vou focar no ARP. E finalizando o ARP, eu vou dar uma focada nos robôs da segunda linha. Depois da segunda linha, eu vou começar a focar em armas, ok? Isso eu acho que vai demorar uns... Uns três meses, eu acho. Sei lá. Um ano. Ou seis meses. Mas agora vamos abrir os presentinhos. Eu fiz aqui as missões, né? Eu fiz aqui os operational, né? Do passado e ainda mais desse aqui, do presente, né? Então eu fiquei juntando pra fazer esse vídeo. Então vamos abrir os presentinhos. Então vamos abrir aqui um. Vou apelar um por um, né? Pra deixar aquela emoção, aquele suspense. Olha, ganhei um herói novo. Ele é para o Lins. Beleza. Um piloto pro Lins. Abre mais um. Ah, ganhei aqui o espeto. Mas eu não gosto muito porque a distância dele é muito curto. 150. Ele é forte pra caramba, mas... Não sei. Eu não... Eu usei uma vez, mas eu não gostei muito. Olha, ganhei mais um Reaper. Caramba, eu tô com três desse Reaper. Caramba. Caramba. O bom desse Reaper é que a distância dele é de 1100. Então, cara, é uma arma boa, assim, pra aqueles sacanas que ficam de longe atacando. Olha, ganhei um componente de robô. Crysis. Se eu vou ver, acho que eu consigo um robô, cara. Tá completando a minha coleção. Mais um... Espírito. Mais um piloto. Mais um piloto. Dragão. Mais um piloto que também não tinha na lista. Piloto novo. Mais um espeto. Eu chamo de espeto. Ele fica espetando, entendeu? Ele vem com umas cordinhas. É como se fosse aquele chicote do Scorpion, do Mortal Kombat, entendeu? Oh, presença. Eu tô com seis mil desse aqui agora. Se eu for aqui, acho que eu consigo no pepô, cara. Mais um espeto. Ah, eu tenho o Lins, cara. Pra mim, assim, tanto faz como tanto fez. Talvez até venda se eu ganhar mesmo. Caraca, ganhei mais um piloto. Emojo. Mas eu não tenho emojo. Mais um espeto. Agora vamos abrir esse aqui, o especial. Vamos ver o que ele vai me dar. Me dá um robô. Me dá um robô. Ah, que bosta. Só quinhentinho, cara. Ah, só quinhentinho. Esse é especial. Vamos ver o que ele vai me dar. Oh, meu robô. Títer. Ah, velho. Oh. Eu não sei qual robô é o Ohfion. Então, eu ganhei mais um herói. Outra coisa também. Do Titã, eu ganhei a alma do luchador. Que é esse... É como se fosse uma escopeta. Eu ganhei esse Lance. Eu ganhei esse Vagra. Que, nossa, o dano dele é bem alto. Mas eu preciso também dar uma upada nele, né? Mas eu, por enquanto, estou gostando desses aqui. Que são o level 16. Então, por enquanto, eu vou usar isso aqui. Talvez depois eu troque. Não sei. Upgrade. Acho que esse aqui vai até uns 50, né? No máximo. E também deu uma upada no luchador. Ele está no level 102. Então, em breve, assim, eu vou melhorando ele. Em breve, já já, ele vai estar no level 150. Eu acho que vai demorar, né? Porque eu preciso de uma platina. Ok, então, chega de delongas. Vamos agora para a Gameplay. Ah, não. Eu tenho que abrir os presentinhos. Olha isso aqui. Cadê? Ó, deixa eu abrir aqui. Puxa. Eu ganhei mais uma arma. Mais uma arma. Então, esses aqui, eu vi que é bom para você usar no Lins. Ó. No Lins, eu vi muita gente usar esse espeto. Ó, Stake. Que bosta. É, eu vi muita gente usar esse aqui, né? Mas... Preciso de mais um. Tem que ter dois, pelo menos. Então, vamos voltar aqui para a Gameplay. Tem que ter uma testada no Skyros Mk2. Preciso de dar uma parda nas armas. Deve estar bem mais rápido. Depois que eu botei o Anti-Control, cara, tá muito legal. Então, se eu for paralisano. Eu não me pego. Eu não me pego. Que vacilante, os caras, não pegaram o farol da base. Da base deles, esse P1 da senão. Não faço. Ah. Dois de senai. Eu não from. Tchau, tchau. 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 Isso. Isso. Tchau. 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 É foda, cara, é foda. Deixa eu ver o nível desse modito. É foda quando você tem um time assim tão zoado. Agora, é muito forte. Você consegue me cara Felipe? Não, acho que, mas pode ted robi. Mas onde é que você se possui o teclito? Oi, cambiou a vida. Não Não essa fácil spira o bingto para poder encabmad. Vamos lá. Caramba! Ela nem saiu do carro. Não saiu do carro. Não acredito, me expulsou! Que boas! Me expulsou, cara! Eu não acredito que isso aí não pode acontecer. Meu, que bom, cara! Mas isso aqui é cheater, velho! Eu não morro, 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 velho! Eu tô tentando matar com titã! Eu não morro, velho! Pai, queira! Olha, não tira nada! Olha que mentira, cara! Não morre, cara! Olha! Não me encheram isso aqui. Eu tenho 3 chitãs e tenho que matar esse chitã. Ficou. Ah, esse chitã é chitã. Ficou. É chitã agora. Cara, a gente usou 3 chitãs tentando matar esse chitã. Nossa, 3 chitãs matam esse cara. É chit. Não, cara, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser, cara. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Vou colocar ele muito forte para a liga. Ele e esse outro cara. Não pode ser. 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 Eu não arrepentido. Não pode ser. Eu não irei. Eu não gostei. Não pode ser. Eu não ganho. O que é isso? 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 Ah, essa é a mão da... Eu dou-la, não dá nem lá Ah, essa é a gente ruim, não dá Vou fazer só mais uma game play, vou dar uma finalizada pois hoje eu estou um pouco preocupado Era mais para mostrar os presentes, os updates dos robôs Vou mostrar como é que eles estão se comportando ao vivo Vou pegar um pouco, vou pegar um pouco, vou pegar um pouco Vou pegar um pouco, vou pegar um pouco Ah, estou com muito bom Vou pegar um pouco E aí Não pode sair do carro Esse aqui é o tiro para cá E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso?